Sabadão tivemos mais dois jogos da Série B. Nós tivemos Ituano contra Chapecoense no Novelli Júnior. E vejam só, o Ituano venceu. O time que não vencia a cinco rodadas acabou vencendo nessa primeira partida do retorno. Será um sinal? Será? O time chegou a 16 pontos, começa a ver uma luzinha no fim do túnel para quem sabe poder pelo menos brigar. Então parabéns para o time do Ituano, do Alberto Valentim. Já a Chape, se deu mal, continua na zona do rebaixamento. Nesse vídeo aqui nós vamos ver a tabela de classificação. E o outro jogo, que é o que eu vou trazer ênfase aqui para vocês que estão assistindo esse vídeo, é o jogo do Sport contra o Amazonas. Esse jogo rolou lá na Arena Pernambuco. Foi um jogo interessante, né? Vamos comentar sobre ele aqui. A vitória foi para o time do Sport, que encostou no G4, mesmo ainda tendo aí duas rodadas a menos para fazer. Então foi um resultado importantíssimo. Vale lembrar que foi o segundo jogo do Guto Ferreira, né? Comandando o time do Sport. Ele empatou contra o Santos e agora ele foi e venceu contra o time do Amazonas. Mas nem tudo são flores. Então se você chegou nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre esse jogo. Nós vamos ver os gols desse jogo entre Sport e Amazonas. E também, pessoal, nós vamos dar uma olhada na classificação e comentar um pouquinho ali do que o Guto Ferreira falou no pós-jogo dessa partida. Então, esse jogo teve aí 15 minutos avassaladores do time do Sport logo no começo ali da partida. O Sport entrou muito bem, né? Acertou ali dois lances muito bacanas, né? Os lances esses que saíram os gols. E, mais uma vez, o Lucas Lima e o Fabrício Domingues muito bem na partida. Principalmente o Fabrício Domingues que vem, esse cara vem jogando muita bola. Olha só, aos nove minutos de jogo, nós tivemos o Barleta marcando o compasso do Fabrício Domingues. Aos 15 minutos de jogo, nós tivemos ele, Gustavo Coutinho, que estava num jejum sem marcar gols. E aí, na partida contra o Santos, marca o gol de empate de pênalti. E agora, marca em situação de jogo normal após um belo passe do Lucas Lima. A bola veio assim, o Lucas Lima deu só o tapa para ele. Falando assim, faz, Coutinho, faz e me abraça. Colocou ele em condições praticamente muito interessantes de fazer para um bom finalizador. E aí, tudo parecia ser tranquilo, né? Tudo parecia estar sob gestão. Ganhando o jogo de 2x0. Inclusive, um placar perigoso, né? O tal do 2x0. E aí, logo ali, aos 40 minutos, primeiro o time do Amazonas consegue chegar ao gol com o Diego Torres. Mas estava bem impedido, né? E aí, depois, aos 40 minutos, o Luan, o atacante que já tinha marcado contra o Ituano, ele foi e marcou o gol, né? Diminuindo o placar para 2x1. Então, o jogo foi para o intervalo. 2x1 para o time do esporte. E na volta do intervalo, nós tivemos algumas alterações. O treinador do Amazonas, que tinha começado com o Diego Torres e o Rafael Tavares no meio. Colocou o Enio, que já era titular da equipe antes. No lugar do Rafael Tavares, aumentando ali a potência ofensiva do time do Amazonas. E na lateral direita, trocou o Ezequiel pelo Thiago Cametá. O Cametá trabalha de uma forma um pouco mais ofensiva. Pelo lado do esporte, teve a troca. O Di Plácido entrou, não entrou tão bem na partida. Entrou no lugar do Fabinho. E o Fábio Matheus entrou no lugar do Luciano. Então, o jogo acabou que o time do esporte deu uma relaxada no jogo. Essa é a verdade, né? Deu uma relaxada no jogo, que foi o suficiente para inflamar o time do Amazonas. Que, com passe de Enio, o Luan fez mais um gol. E um detalhe que eu trago para vocês, foi o gol de empate do Luan. O Luan já estava no time do Amazonas no começo da temporada. O Amazonas chegou a emprestar ele, fazendo essas contratações de marketing, jogo, dentinho e tal. E a solução poderia já estar aqui em casa, estar dentro de casa ali. Que é o Luan, que já foi responsável, por exemplo, por fazer gols de título do time do Amazonas. Ano passado, o Amazonas foi campeão amazonense com um gol do Luan. Então, talvez a receita já estava dentro de casa e fica aí fazendo essas contratações. Muitas delas bizarras, né? Essa é a verdade. E aí, tudo parecia se encaminhar para o empate. O esporte se complicando no jogo a essa altura. A torcida até ameaçou uma vaia em determinado momento da partida. Pensa, casa cheia, mais de 20 mil torcedores, né? O treinador estava ganhando de 2x0. E de repente, tudo isso acontece, né? Toma o gol do empate. Fica numa situação, no mínimo, ali com o pé atrás. A torcida fala, poxa, né? E aí ainda tem o Guto Ferreira que está chegando agora. Que já não vem de bons trabalhos. Com certeza passa muita coisa pela cabeça do torcedor do esporte. Então, a gente entende, né? Então, quem salvou, né? Quem acabou salvando o esporte? Ele que já salvou em outros momentos, né? Quando era a época do Mariano Souso. Mais uma vez, ele que salvou o Mariano Souso umas duas vezes, né? De não se complicar no emprego. Mais uma vez, ele, Zé Roberto, foi lá aos 39 minutos, após o cruzamento do Cristian Barleta. Já, já nós vamos ver o gol aí. Foi lá e o Zé, o Zé resolveu. E o Zé entrou no lugar do Gustavo Coutinho. Então, algo, né? A gente levar em consideração aqui. Foi que os dois centro-avantes marcaram. Isso é bom, né? Você ter aí centro-avantes que resolva aí. Então, o jogo ficou aí 3x2. O Barleta acabou sendo expulso também ali no final do jogo. Foi uma expulsão que não prejudicou o time do esporte, se podemos dizer assim, né? Então, foi isso. O jogo ficou 3x2. Um jogo que estava fácil. Se tornou difícil, né? Quando tomou o empate ali para o esporte. Para o Amazonas. E acabou que o esporte ainda foi buscar, né? Então, o que dá pra tirar de positivo é isso, né? Esse fator aí. Reação no final. Que não deixou se abater pelo empate sofrido pelo time do Amazonas, tá? No time do Amazonas, destacar aí que o Sid Clay, né? Que é o recém-contratação. Acabou entrando na partida também. Sid Clay, aquele lateral esquerdo. Que já passou pelo Corinthians, Cuiabá. Pois é. Está lá no Amazonas. E entrou no jogo. Vamos ver os gols, né? Eu sempre gosto de mostrar os gols aqui para vocês. Nos nossos conteúdos. Aqui nós fazemos conteúdo pré-jogo, pós-jogo. E eu gosto muito também de, às vezes, fazer matérias aqui sobre o pós-jogo dos treinadores. Inclusive, antes de entrar aqui com vocês, estava assistindo o Guto Ferreira, né? Ele foi muito nessa linha, né? De que o time deu uma desligada quando fez os 2x0. E essa desligada acabou custando caro aí, né? Que foi o empate do time do Amazonas. Mas elogiou a postura do time, já desde o Santos ali. E elogiou essa parte emocional de, mesmo tomando o gol do empate, ele conseguir ali também, o time conseguir fazer o resultado no final da partida. Então, mais uma vez, né? O Zé salvou, né? Mas o esporte tem muito dessas. Que é o que? Tomar os gols de empate. Parece que o time dá aquela desconcentrada. Inclusive, a zaga, o sistema defensivo, estava muito desconcentrado. Vocês vão ver aqui como que foi, né? Principalmente o primeiro gol aí do time do Amazonas. Praticamente, o estreante Alisson, né? Deu o gol de bandeja ali para o ataque do time do Amazonas. Então, vamos ver aqui como que foi, né? Esse gol. Esses gols aí. Os 5 gols da partida. Jogo movimentado. Vamos lá. Ó. Tocou. Fabrício Domingos trocou para o Barleta. Que marcou. Foi entrando, entrando, entrando. Cortou. Tuf. Marcão ficou só na saudade. Só na saudade. Ó. Novamente, olha o tapa que o Lucas Lima deu, gente. Olha o tapa. Falando assim, Coutinho, faz em minha braça. Faz em minha braça. E aí, depois, né? Desse gol do Gustavo Coutinho. As coisas começaram a dar uma desandada. Ó, o Alisson vai sair para a partida. Ó, o que que ele faz? Jogou no meio ali. Sistema ofensivo do Amazonas de frente. E o Luan foi lá e jogou lá no cantinho do Kaique França. Diminuindo o placar. Rafael Tavares e Luan Silva aí. Se abraçando. Ó. Sem chance, né? Goleirão. E aí, depois, o Enio, que entrou na partida, foi e tocou para o Luan Silva. Não estava impedido, tá? Inclusive, o time do esporte deu uma reclamada ali. Mas não estava impedido, tá? Olha, na frente ali. Erro do Dalbert, né? Eu acho. E aí, depois, cruzamento do Barleta, se eu não me engano. E o Zé Roberto foi e marcou. Aquele gol chorado, né? Aquele gol chorado, mas que deu a vitória para o time do esporte. A gente precisa falar sobre a classificação. Esse resultado foi muito, gente. Mas muito importante para o time do esporte. O time colou, né? Ali no G4. Vocês verem, o esporte aí é o quinto colocado com 32 pontos. Ficando aí a um ponto nesse momento da zona de classificação, né? No G4. Ah, mas pode perder posição? Pode, né? Por exemplo, se o Vila ganha, o Vila ultrapassa. Aqui, o time do esporte, se o Ceará também ganha e tal. Mas o esporte, vale nós lembrarmos que o time ainda tem duas rodadas a menos. Dois jogos para fazer. Se você olhar aqui, ó. Esporte com 18 jogos e já fez o jogo do retorno. Já, né? O time do Amazonas, 24 pontos, né? Tá ali na parte de baixo da tabela. Sem correr tantos riscos assim. Até porque o Brusque perdeu. A Chapecoense perdeu. Então, principalmente a galera da parte de baixo da tabela ali, né? De certa forma, tá tranquila. Praticamente não movimentou a parte de baixo da tabela. Se teve alguém, né? Que pontuou nessa parte de baixo foi o Ituano. Que até o momento, até o momento não sofre perigo. Não ameaça ninguém, né? Até ele chegar ali. Mas é o que eu falei. Ele já começa a ver uma luzinha ali no fim do túnel. Quem sabe, né? Uma possível reação. E a Chapecoense, ó. Vem se complicando cada vez mais. Não vence. Né? Então, situação difícil da Chape. O Botafogo também não venceu. Situação interessante ali pro Curitiba, né? Que não vê a galera do Z4 encostar nele. Né? Então, o próprio Paissandu também, que perdeu nessa rodada. Então, não viu a galera da parte de baixo da tabela ali. Crescer e encostar pra cima deles. Beleza? Então, essa... Esse aí foi o jogo... Os jogos de sábado. Tivemos aí esses dois jogos. Dando mais ênfase aqui ao jogo do esporte pra vocês. Que fez aí, do lado do esporte, o seu segundo jogo. Guto Ferreira. Tem um empate contra o Santos. E uma vitória. Já o Amazonas, que veio da vitória contra o Ituano dentro de casa. Acabou sendo derrotado o time do professor Rafael Lacerda. Se eu tivesse algo pra mandar de recado. Poxa, Rafael. Não dá pra você jogar com Diego Torres e Rafael Tavares. Nesse mesmo meio campo, né? Eu acho que fica muita criação e pouca marcação. Talvez dá pra melhorar isso aí. Tanto que melhorou depois que você fez as alterações. E o Enio também não é banco nesse time. Esse é aquele meu pitaco, né? Tô nem aí. Falo mesmo. Beleza, pessoal? Tamo junto aqui. Nós falamos sobre os times da Série B. Seja onde eles estiverem. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui do Tabela 1. Um prazer falar contigo. Não deixe de curtir o nosso material. Se inscrever no nosso canal. E também, por que não, ativar o sininho aí pra ficar por dentro de todos os nossos conteúdos diários. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.